Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, dia 28 de janeiro. E só um pequeno erro aí, né? O ator Cris Pereira, não é? É Jorge da Borracharia, eu acabei falando do Zé da Borracharia. Jorge da Borracharia, um grande abraço aí pro Cris. E hoje na programação do Porto Verão Alegre vai ter a apresentação do espetáculo O Apanhador. Livre adaptação da obra O Apanhador no Campo de Centeio, do escritor J.D. Salinger. A história da peça é sobre a vida de um adolescente comum do mundo moderno e suas reflexões sobre este momento de tantas mudanças em sua vida. A peça está em cartaz hoje às 9 horas da noite no teatro Renascença e tem a direção de Zé Adão Barbosa e a direção musical ficou por conta do T.D. Correia, do Nenhum de Nós. A gente segue de som agora com Jorge Fox e o grupo Moinhos de Baqueta. A gente segue de som agora com Jorge Fox e o grupo Moinhos de Baqueta. A gente segue de som agora com Jorge Fox e o grupo Moinhos de Baqueta. A gente segue de som agora com Jorge Fox e o grupo Moinhos de Baqueta. Amores a casa, o homem que canta a noite e o dia, o homem que canta a noite e o dia, Seu corpo no mar para o pai proteger, toda criatura de Deus, seu corpo no mar para o pai proteger, toda criatura de Deus. Amores a casa, 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 a casa Aayuka ke papakiku nama, amuditsa kata isa. Aayuka ke papakiku nama, amuditsa kata isa. 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 Participei, né? Houve uma coincidência aí, porque eu fico muito feliz, porque eu participei da segunda moenda no Santo Andorna da Patrulha, interpretando uma música que se chama Machacá, a convite do Hércules Greco e do Marco Araújo. Então, eu me sinto muito gratificado de ter participado desse trabalho e de ter aprendido muito naquela época também, que hoje resulta nessa performance das crianças que já tem esse ritmo na sua vivência, nas suas habilidades, no caso. E, Jorge Fox, tu tem uma formação aqui que não é tradicional, né? Uma formação um pouco diferente, né? Exatamente. Tu tá trazendo toda essa bagagem cultural também contigo. Cara, o que tá refletindo na vida deles, dessas crianças que já passaram e que estão passando por um projeto como esse? A notoriedade, por exemplo, o retorno que eles me dão, o primeiro retorno é da execução. Mais próximo um pouquinho, por favor, Jorge. O primeiro retorno é da execução. Então, eu não posso dizer que não há resultados sem a prática que eu vejo. Então, o primeiro retorno que me dá é a própria habilidade deles em querer buscar esse aprimoramento. Então, tem alunos ali que eu menos esperava, já estavam me dando um resultado de grupo, um resultado de execução do instrumento. E outras pessoas que não têm tanta habilidade no instrumento, mas têm habilidade também, a maturidade, de também ajudar no processo do projeto. E DVD e CD, Jorge? Tem algum projeto? Esse DVD nós temos, estamos gravando, né? O DVD e CD, né? Em função de... A data prevista pro lançamento? O lançamento é esse ano, a partir de abril, né? Nós queremos estar com esse material já à disposição. E estamos também formando parcerias, a gente tá tentando estabelecer a reciprocidade, né? Do fim social. Fox, a gente tá com o tempo meio estourado. Próximo show, já vamos curtir mais um som da Gurizada. Isso, vai ser o próximo show, a gente vai vir aqui trazer a data de lançamento desse CD, obviamente. Então tá, vamos curtir mais o som. Obrigado pela participação de vocês, Carl. Muito obrigado, Carl, que também é da banda Casa da Soga, entre outros projetos musicais aí que já desenvolveu e desenvolve. Aqui nós temos convidados especiais, né? Mariana Mello e o Carl Azambuja. Vamos nessa, tá bom de som, pessoal? Obrigado pela participação de vocês. O cocô que eu mais gosto, né? É pra ralar, pra ralar, pra fazer doce, minha gente, pra saborear. Pra ralar, pra fazer doce, minha gente, pra saborear. O cocô que eu mais gosto, minha gente, é pra dançar. O cocô que eu mais gosto, minha gente, é pra dançar. Pra dançar na areia dura, minha gente, pra saborear. Pra dançar na areia dura, minha gente, pra saborear. Oi, balança, balança, oi, balança, oi, balança, oi, balança, oi, balança, oi. Não é corpo de um migado, mas se pode balançar. Não há corpo de um brigada, mas se pode balançar Tchau E lá e lá e lá e lá e lá e O cocô que eu mais gosto É pra ralar O cocô que eu mais gosto É pra ralar Que eu mais gosto